E vamo bora galera, vamo bora que o Projeto Verão vai começar Projeto Verão vai começar amanhã pra mim, cara, não sei vocês Mas o Projeto Verão vai começar amanhã O que é o Projeto Verão, André? É deixar de ser um gordo escroto, né? Estou falando aqui por mim, tá? Mas ser gordo é uma merda, cara Ser gordo é uma merda Você pode ser gordo e achar que ser gordo é legal pra caralho Pra mim ser gordo é uma merda E eu já estou gordo nos últimos 10 anos E vou deixar de ser gordo, muito em breve, tá? Fumando pré-pedras de crack, igual os meus primos fazem? Obviamente não, primeiramente temos que começar aí Já fiz um acompanhamento aí Já fiz um acompanhamento aí, cara Pra fazer uma... pra fazer uma... Começar fazendo aquela dietinha Começar fazendo aquela dietinha pra dar uma... tá ligado? Pra dar uma desinflada Pra dar uma desinflada, sacou qual é que era? Começar fazendo aquela dietinha Depois, ó, faz um tempinho de dietinha Aí depois você tem que botar exercício junto nessa brincadeira Entendeu? Porque não adianta eu fazer exercício com 110kg, irmão Fazer exercício com 110kg Já tem uma perna Se você não sabe, eu tenho uma perna mecânica Eu tenho uma perna de metal Ali que eu tive um acidente Quebrou a perna Botaram ferro na minha perna Meus joelhos não aguentam Eu vou... Cara, eu digo assim Ser gordo é uma merda Cara, tem vários e vários motivos A gente podia ficar falando uma live inteira aqui De como ser gordo é uma bosta completa Pelo menos estou falando aqui Eu ser gordo, tá? Você pode achar o máximo ser gordo Você pode achar que ser gordo é a coisa mais legal do mundo Mas eu acho que ser gordo é uma merda, irmão Estar gordo é uma merda, cara O cara vai amarrar o sapato O cara vai amarrar o tênis, cara O cara vai amarrar o tênis Sabe o cara? O cara tranca a expressão Amarra o tênis e volta Quando o cara volta, assim, parece... Parece que tu tranca a respiração Dois minutos embaixo da piscina, cara Sabe o que é que era? Caraca, pra amarrar o tênis é uma pica, irmão Aí, cara... E o pau? Cadê o pau? Cara, eu não vejo meu pau desde 2016, cara Eu olho pra baixo assim? Eu olho pra baixo assim, ó Eu olho pra baixo assim? Tá essa pança aqui? Tá essa pança... Olha que coisa escrota, irmão Olha que coisa nojenta, velho O meu umbigo parece que dá pra tirar uma íntima Se eu caísse na cadeia hoje Um maluco ia estar comendo meu umbigo Outro meu rabo, cara Pô, dá uma olhada nesse umbigo aqui, cara Parece um buraco sem fundo, cara Dá uma olhada Eu olho pra baixo Eu olho pra baixo Tu acha que eu vejo o que quando eu olho pra baixo? Eu vejo só a cabecinha da tataruga Eu olho pra baixo Só tá a cabecinha da tataruga lá Num dia bom Num dia que não tá frio Porque se não eu olho pra baixo Eu vejo só meus pés Eu vejo meus pés Eu olho pra baixo aqui Que eu vejo meus pés Cadê o... Cadê o Jundiá? Cadê o Minguado? Cadê o Brincalhão? Cadê o Zé Bonitinho? Cadê? Cadê ele? Pô, o bicho já é... O bicho já é estranho O bicho já é torto pra um lado Que parece que ele levou uma paulada na hora de criança Sacou? Parece que deixaram cair ele quando era bebê, sacou? Aquele teu priminho? Aquele teu priminho diferente? Parece ele, cara Pô, daí tu olha pra baixo Cadê o... Tu dá uma encolhida na barriga Tem uns dias que tu dá uma encolhida na barriga Mas aí tu vê tu as tetas Aí tu vê tu as tetas Essas tetas de macaca velha, cara Porra, cara Tem que comprar um sutiã pra mim, cara Pô, vou ter que comprar sutiã pra mim, cara Dá uma olhada nessas tetas de macaca velha, cara Pô, tenho mais tetas que a minha mulher quase, cara Porra, meu Ser gordo é uma merda completa, cara No meu caso Você pode achar ser gordo lindo e maravilhoso Vou começar agora Dia 22 de janeiro Projeto Verão Projeto Verão Meus primos são tudo magro Meus primos são tudo magro Meus primos são tudo magro Sabe por quê? Filho da puta, eu fico a noite inteira fumando pedra de carne Mas eu não vou fazer isso Eu vou fazer o Projeto Verão Primeiro, primeiro a dietinha Primeiro tem que ter a dietinha pra tirar Sabe? Dar uma desinflada Ah, tô inchada Hoje eu tô inchada Hoje eu tô... Pô, eu tô inchado em 2015, cara Eu tô inchado faz 10 anos, velho Sabe como é que era essa desculpa? Eu tô inchado Ah, eu tô inchado Comi muita carne em final de semana Eu tô inchado Eu como muita carne todos os dias, cara Porra Sou do Rio Grande do Sul, caralho Então, ó 22 de janeiro Começa a transformação desse corpo Num templo A minha meta Ah, André Quantos quilos você quer perder? Eu não quero perder quilo nenhum, cara Eu não quero essa porra de perder quilo Ai, quantos quilos você quer emagrecer? Pô, quero emagrecer 30, cara Eu quero, eu quero Eu quero voltar a ser uma pessoa normal, irmão Eu quero entrar numa loja de roupa E falar assim Eu queria uma camiseta GG Sabe? E não ficar constrangido Quando o vendedor trouxer aquela GG E falar assim Meu, GG não dá GG não dá Vamos ali pra aquele outro lado Ele te leva pra um outro canto lá Onde tem elefantinho nas paredes Rinoceronte Sabe qual que ele era? Aí ele pega uma XXG Sabe? E aí tu coloca ela E a XXZ Elas são camisetas que eu chamo de camiseta quadrada Sacou qual é que era? Ela tem 1,20m de camiseta de comprimento 1,40m de camiseta de comprimento E 1,40m de largura também É uma camiseta quadrada Sabe o que você tá jogando Minecraft, irmão? Nem no Minecraft ele tá um quadrado E aí tu compra umas que é XXG A porra bate quase no joelho Aí o gordo, filho da puta Igual eu Tem que mandar fazer banhinha na camiseta, cara É um constrangimento absurdo, cara E tu chega lá na costureira Na costureira que é perto de casa Que eu vou faz anos Coisa pra minhas filhas Coisa pra mim Coisa pra minha mulher e tal Aí eu chego lá E ela tem que medir, cara Aí ela vai medir a porra da camiseta Sabe? Uma pica assim, sabe? Um constrangimento Ela bota outra Pra ela medir a outra Aí tu tem que tirar Essa aí aquela camiseta Mostrar essas tetas de macaca véia Que vergonha do caralho, irmão Vergonha do caralho Vergonha do caralho Ah, então Você quer perder quantos quilos? Eu quero entrar numa loja De seres humanos normais E pedir assim Eu quero uma camiseta GG E você colocar aquela camiseta GG E ela servir em mim E falar Olha, gostei da estampa Assim ficou Às vezes não fica o caimento Às vezes aqui não fica legal no ombro Porque eu tenho um ombro muito forte Porque eu sou Dá uma olhada na máquina aqui, ó Tá ligado? Às vezes não fica muito Porque eu tenho o tórax aqui Muito grande, né? Eu tenho o osso muito grande, né? Então assim não fica muito legal Mas pelo menos Tu tem a possibilidade De testar a camiseta, cara Sacou? Não, você tá na loja lá, cara Você tá parecendo o seu boneco Da escolinha do Sr. Raimundo Você nem sabe o que é o seu boneco, né, cara? Deixa eu mostrar o seu boneco Pô, cara Tu entra na loja, cara Tu parece o seu boneco Da escolinha do Sr. Raimundo, irmão Dá uma olhada no seu boneco aqui Pô, parece o seu boneco, cara As proporções tudo erradas Eu pareço Eu pareço que eu entrei Num joguinho de videogame E fui criar meu personagem E aí criou o ombro errado Criou a barriga Botou grande demais As perninhas parecem Eu pareço um sorvete, cara Porra, eu pareço um sorvete, cara Porra, sabe? As perninhas fininhas E vai assim E vai aumentando Eu pareço um sorvete, cara Pô, pra amarrar um tênis Eu não consigo amarrar um tênis, cara Assim Caraca, esses dias eu fui levar o lixo O elevador não tava funcionando Cara, fui descer 11 andares de escada Aqui, fiquei ilhado, cara No cesto Fiquei ilhado no cesto Pedi, pedi arrego Falei, meu amor do céu Meu amor Tô preso Tô preso aqui Socorro Chama os bombeiros Porra, cara Olha pra baixo e não vê o pau Olha pra baixo Só vê a cabeça da tartaruga Um dia bom Um dia que tá quente ainda Se o dia tá mais momentos Aqui no sul Aqui no sul a coisa costuma Tá meio frio Olha pra baixo e não vê nada Só vê os pés Só vê aquela barriga Aquele umbigo gigante Parece um buraco negro, cara Tomar vergonha nessa tua cara Filho da puta Porra, também, cara Mas também, né Mas também Mas tá porra de uma caixa de chocolate Tá porra de uma caixa de chocolate Dentro do quarto Tá porra de uma caixa de chocolate Dentro do quarto É, tem uma porra De uma caixa de chocolate Dentro do quarto Vai ficar Vai ficar magro como Filho da puta Vai ficar magro como Vai ficar magro como Aí, ó Vai, aí tem da Arcor Tem da Nestlé Tem da Da Trento Tem da Tataruga Ninja Tem do Porra, irmão Cria vergonha nessa tua cara, caralho Gordo Filho da puta, meu Porra E aí, tá lá, cara Que só pode usar as mesmas Três camisetas Porque são as únicas Porque são as únicas Três camisetas Que foram feitas De tamanho de um mamute De um bebê elefante De um bebê de rinoceronte Porra Eu contei esses dias, cara Eu contei esses dias Eu contei esses dias Eu tenho 56 camisetas Eu tenho 56 camisetas Eu tenho 56 camisetas, cara Quantas camisetas vocês já viram eu usando? Três? Quatro? Cinco? Tem camiseta que eu nunca usei, irmão Porque eu comprei Achando que eu era GG Comprei na internet Não, GG GG vai GG vai tranquilo Chegou em casa e parece a Baby Look, cara Parece a Baby Look Eu boto e eu fico mostrando o umbigo pra fora, cara Eu fico mostrando o umbigo Eu falei, caraca, essa camiseta é GG Nem aqui nem na China Tudo bem, tem GG as chinesas E tem GG as americanas São tamanhos, são diferentes Mas, porra, cara Uma GG normal não entra em mim, cara Não entra em mim Aí eu vou no site Tá lá, pessoas, pessoas normais Aí tu clica em Aí começa a selecionar a camiseta Tamanho de animais já, né Rinoceronte, filhote de bebê Brontossauro Aí eu vejo a camiseta Pô, essa camiseta é bonita, né R$59,90 Aí tu seleciona o tamanho que dá pra mim Que dá pra fazer uma capa de um sofá de seis lugares Aí eu boto lá A camiseta de R$59,90 Vai pra R$89,90, irmão Aí eu reclamei pra lojas E eu falei, irmão, porque essa camiseta é pra gorda aqui Porque essa camiseta é de XXG aqui Ela é R$89,90 e a GG é R$50,90 Ele falou, senhor, é que usa 3 metros a mais de tecido Essa camiseta aí usa tecido suficiente Pra botar num sofá de seis lugares Sacou? Porra, meu Então tá na hora de tomar vergonha dessa porra dessa cara E deixar de ser um gordo filho da puta, cara Ai, André, mas eu não consigo Porra, também com uma caixa de chocolate dentro do quarto, cara Uma caixa de chocolate dentro do quarto, cara Comendo igual um animal Os dias eu tomei uma lata de leite condensado De tarde, cara É foda, cara É uma pica, irmão Ah, tu comeu com moranguinho? Tu comeu com o quê? Não, cara, eu furei um leite condensado Aqui eu furei um leite condensado E tomei como se fosse um copo d'água, cara Sabe? A língua chegou a diminuir de tanto açúcar que tinha Mas, pô, e aí, irmão? E aí? Ai, tu com 40 anos, com duas filhas pra criar? Pô, vou morrer com menos de 50 Vou morrer com menos de 50, cara Vou morrer com menos de 50 na sua pica, cara Ou toma uma porra de uma atitude Ou não vai ver essas crianças crescerem É ou não é? Porra, cara Então a questão é a seguinte, cara Deus já me puniu Deus já me puniu Eu vivia tomando Coca-Cola Eu passei anos da minha vida Em 2014, 2015 Que eu não tomava água Eu só tomava Coca-Cola Hoje, se eu tomo Coca-Cola Meu cu vira um vulcão Hoje me dá diarreia a Coca-Cola E eu vejo isso como o quê? Como eu tô muito gordo Eu tô com muita gordura nos fígados E mudar a fórmula da Coca-Cola Pra não ter mais açúcar Pra ter aquele xarope que dá diarreia na galera? Não, eu não vejo isso Eu vejo que foi Deus Mas Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu E implorando perdão É isso aí, caralho Deus mandou um sinal Ele falou assim Tu não tomou mais Coca-Cola, filho da puta Você não vai tomar mais Coca-Cola Eu falei, isso é um sinal Não tomou mais Coca-Cola Já faz um tempo Sacou? Mas não adianta parar de tomar Coca-Cola E tomar uma lata de leite condensado, caralho Porra Porra Aí não dá, cara Aí não dá Então a questão é a seguinte A partir de amanhã Eu botei até de brincadeira na live Que a cada três subs eu vou fazer um dia de dieta Mas eu vou fazer dieta igual Vou fazer dieta igual E você de casa também, filho da puta Para de comer chocolate Esse chocolate merda também, cara Que é só gordura hidrogenada com açúcar Nem chocolate, cara Nem chocolate essa porra Caralho, velho Daqui um mês eu volto aqui, cara E eu quero olhar pra baixo Eu vou tirar a roupa E eu vou olhar pra baixo E eu vou ver a cabeça do meu pau Essa é a minha meta É olhar pra baixo E ver o Zezinho Eu quero olhar pra baixo Ver o Zezinho Zezinho vai olhar pra mim E eu vou falar Tamo junto, irmão O Brasil voltou O Zezinho voltou E eu vou fazer a minha meta E a minha meta E a minha meta